muito forte, aí você começa a ter um efeito de achatamento. Por exemplo, nós estamos em São Paulo agora, dois meses com o distanciamento social. Se a vida voltasse ao normal hoje, praticamente não teria contenção nenhuma do tamanho do pílpido da epidemia. Então, esse é um problema sério. Na verdade, o problema mais sério do que eu estou mostrando aqui, porque vários estudos mostram que, possivelmente, a gente vai ter que ter lockdown aí por dois anos. As pessoas falam de 18 meses a 30 meses de esse abre e fecha. Então, porque a ideia é que você não consegue deixar o país fechado por tanto tempo, então você vai ficar abrindo e fechando de acordo com a economia e com a vida das pessoas, esse negócio vai se estender aí por anos. O que é interessante, e aí começou o nosso projeto, porque é bastante intuitivo você pensar que o pico da epidemia, quando o sistema de saúde passa a falir em uma cidade, ele não é simultâneo. Então, por exemplo, enquanto o sistema de saúde de São Paulo está sob estresse, não necessariamente o sistema de saúde de São Carlos está sob estresse, ou do interior paulista. Mas como você colocou todo o estado sobre quarentena, o que acontece? Você gera um delay, você gera um atraso maior na evolução da epidemia no interior do estado, e isso acaba gerando um protocolo de distanciamento social muito maior do que é necessário. Então, esses protocolos simultâneos, eles levam a implementação muito maior do que é necessário para a convenção da epidemia. Então, o que nós decidimos fazer, ou a parte desse projeto, é criar estratégia ótima para planejar a epidemia, para planejar o controle de maneira ótima. Então, a ideia é que nós fizemos integração de dados, a gente pega o dado do sistema de saúde de uma cidade, então, todo o dado que a gente consegue, dados do IBGE, distribuição de faixa etária, dados de mobilidade urbana, nós integramos isso e criamos equações matemáticas para prever como essa epidemia vai ser amostrada. E uma vez que nós temos as equações que nós deduzimos, a ideia aqui é criar um protocolo de controle. Esse protocolo de controle, então, ele tem um objetivo, no caso que eu vou discutir, um objetivo específico, que foi no estudo que nós lançamos. Então, o objetivo aqui é fixar a capacidade do sistema de saúde. Então, eu vou cidade a cidade, conto quantas UTIs eles têm, cada cidade. Faço a conta reversa, então, para esse número de UTI, qual a porcentagem da população que pode ficar infectada. E ali eu vou falar o seguinte, eu só vou controlar a doença para proteger o sistema de saúde e nada mais. E aí, a gente tem um protocolo, então, matemático, que calcula um algoritmo que vai utilizar esse problema. Então, ele vai achar a solução ideal para a gente. Então, a única coisa que a gente faz é decidir o objetivo. O objetivo aqui é proteger o sistema de saúde. Tudo bem? O protocolo é dado pelo algoritmo, pela matemática. Eu não controlo ele mais, tá bom? E ele vai dar a melhor solução para controlar a doença. Essa que é a ideia. Então, o tomador de decisão, a única coisa que ele precisa tomar é qual o objetivo dele. Por exemplo, o objetivo dele poderia ser nunca fechar São Paulo. Exemplo. Tudo bem? E aí, você passa isso para o algoritmo e ele vai tentar achar qual a melhor solução dada a restrição que você repousa. Certo? Então, assim, a solução que ele dá é ótima e integra todas as cidades. Ele leva, em particular, dados de mobilidade das cidades. Então, estou dando um exemplo aqui com quatro cidades, eu sou um exemplo pictórico, onde as pessoas, durante o dia, elas vão trabalhar em outras cidades. Por exemplo, vocês que moram em São Paulo, sabem bem disso. Tem um fluxo muito grande de trabalhadores indo para São Paulo. Certo? Eles podem se infectar em São Paulo, voltar para a casa deles e a doença começar, então, na outra cidade. É isso que é levado em conta no modelo. Esses dados de mobilidade nós tiramos também das operadoras de telefonia celular e construímos essas equações. Então, o que nós fazemos? Nós pegamos essas equações, então, ajustamos elas, a evolução da epidemia, até o momento dado. E, dali para frente, nós fazemos previsões matemáticas juntamente com os protocolos de quando a cidade tem que entrar ou não em quarentena. Vou dar um exemplo aqui, então, desse possível controle, tudo bem? Isso aqui é para São Paulo. Nós pegamos dados que iam até dia 23 de abril. Certo? Então, no eixo Y, você vê a porcentagem de infectados. No eixo X, você vê o tempo. E o que acontece? Então, estou simulando aqui, mostrando dois cenários. O primeiro cenário é, supondo que o distanciamento social feito na data 23 de abril constituasse até o final de agosto com a mesma efetividade. Então, o governo teria que ficar nesse controle até o final de agosto. Nessa situação, 3%, 4% da população seria infectada e o pico da doença seria em torno de final de julho. O interessante é que algumas contas, assim, contas bastante otimistas, né? Eu acho que vocês devem ter dados melhores que a gente. Utilizando toda a capacidade das UTIs para se combater o coronavírus, todos os leis para combater o coronavírus, contando o hospital de campanha, dá que em São Paulo, por volta de 1% da população, poderia estar infectada em um dado tempo, sabe? A gente está falando instantaneamente, em cada instante de tempo. Tudo bem? Então, aqui nós teríamos a falência do sistema de saúde em São Paulo por volta de dois meses, mesmo com a quarentena. Tudo bem que está sendo implementado agora. E agora eu estou mostrando para vocês, em bege, o resultado do protocolo ideal. Então, você vê que o protocolo ideal, ele fixa a população nunca, a porcentagem de infectados, num dado tempo, nunca passa de 1,5%, que foi o objetivo. Então, ele controla isso. E você vê que em final de setembro, a doença está controlada. Na verdade, o que o nosso sistema faz, então, ele não faz isso só para São Paulo, ele integra todas as cidades, no caso aqui, as cidades com mais de 200 mil habitantes. E ele não vai só controlar, ele vai falar o que você precisa fazer para controlar a doença. Então, aqui, o que ele faz? A cada, no caso aqui, a cada 15 dias, ele te dá o objetivo que você tem que ter. Então, aqui, ele estaria falando que nós aqui deveríamos passar por um grau de isolamento muito forte, depois um grau de isolamento severo, volta para ser forte, e aí é um grau de isolamento bastante tranquilo, que está em azul. E o interessante que você vê é que esse protocolo, em metade de agosto, ele para de controlar São Paulo, a vida de São Paulo volta ao normal. Isso é bastante diferente do protocolo de distanciamento social, que era implementado, centralizado, que a doença não acabaria, como eu disse para vocês, só empurra o problema para frente e acaba não controlando. Como eu disse, essa aqui é uma solução que ela não depende só de São Paulo, ela depende da integração de todas as cidades, no caso aqui, eu vou mostrar para vocês as 11 maiores de São Paulo, e ela leva as interdependências do fluxo de pessoas também. Então, ela é uma solução ótima para o conjunto de cidades. Então, aqui você vê, levando em consideração os dados oficiais, que seria a recomendação, se os dados oficiais fossem corretos. Uma pequena ressalva é que os dados oficiais são famosos por não serem corretos. Mas isso poderia ser levado em conta de modelo. Então, você vê aqui o tempo no eixo X, e no eixo Y, como você vê as 11 maiores cidades do estado. Então, a primeira é São Paulo, aí vem as cidades do grande ABC, e finalmente as cidades do interior do estado. Você está vendo aqui que cada cidade vai ter o seu próprio tempo de entrada de protocolo e o nível de protocolo que elas precisam entrar. Isso não é decidido pela agência, é decidido de maneira ótima, como eu disse, pela solução ideal. e você vê que nessa situação aqui, São Paulo, metade de maio, final de agosto, a doença está controlada. Na verdade, a partir da metade de maio, que seria espetacular, que é o que a gente está vivendo agora, São Paulo entraria num lockdown muito tranquilo. Isso que se o lockdown que a gente teria recomendado tivesse sido implementado na época certa. Então, é um cenário que já não dá para implementar, já passou. Mas, se esse protocolo tivesse sido seguido, a partir de hoje, a gente estaria num lockdown bem tranquilo, caminhando para vida normal. Interessante que isso é em São Paulo, no interior do estado, você teria esses lockdowns intermitentes agora. Então, as cidades, elas entrariam em distanciamento social, em quarentena, em regime alternado. Mas, espetacularmente, até o Natal, essa doença estaria controlada. Outra coisa que é interessante, uma vantagem desse sistema é que ele não coloca as cidades, por exemplo, do interior paulista em lockdown simultâneo. Então, você vê que a partir de final de setembro, as cidades, os grandes polos industriais do interior começam a alternar em lockdown. Então, por exemplo, o Rio Preto, ele entra em lockdown enquanto o Ribeirão Preto está num protocolo de quarentena bastante tranquilo. Tudo bem? Espetacularmente, se eu levar em conta a subnotificação, porque os dados, aqui, esse protocolo é com dado oficial, se eu multiplicar os dados no mundo de infectados por 12, como as análises sugerem, o nível de lockdown de cada cidade muda, então o protocolo vai sugerir lockdowns mais severos, mas a doença seria controlada para o Natal também. São Paulo, outra coisa importante simular, é dizer, porque a gente tem liberador para simular. Nessa simulação aqui, você vê, São Paulo, ele acaba muito antes para o interior paulista, mas isso porque a capacidade hospitalar de São Paulo é praticamente equivalente a todo o interior paulista junto. Então, o número de leitos de São Paulo é muito grande. isso permitiria se tomadores de decisão quisessem implementar uma solução desse tipo, permitiria planejar distanciamento social de tal maneira que você empurra o problema da cidade um pouco mais para frente, mas você consegue acabar usando a infraestrutura hospitalar de São Paulo. Isso faria a pandemia acabar mais cedo ainda. Porque agora nós temos um fluxo de doentes de São Paulo para o interior, você poderia implementar o controle e depois fazer o fluxo reverso. isso é um dos cenários que nós simulamos e isso ajuda bastante o controle da doença. Uma coisa aqui que é um problema famoso, vocês devem estar acompanhando bastante, é que essas medidas que nós sugerimos, então essa medida você vê em seis níveis, vermelho, amarelo, azul e verde, na verdade, elas são medidas de como o vírus deve se reproduzir, ou como o número de infectados pode crescer. Não é um problema nem um pouco óbvio você saber qual medida pública você tem que tomar para você chegar nessa taxa de contenção. Então, por exemplo, vocês devem ter visto muito no jornal as pessoas falando assim, que eles simularam no computador um cenário de 70% de isolamento social. Eles não simularam 70% de isolamento social. Eles simulam o seguinte, diminuem a força da doença de 70%. Está claro o que eu estou falando? É um problema totalmente não trivial você saber qual medida pública você tem que tomar para conseguir chegar em 70% menos número de infectados, entendeu? De força de doença. Certo? Então, o que nós fizemos nós juntamos um time e agora esse time é realmente grande envolve o pessoal da USP da Unicamp envolve bastante gente do INPA nós estamos aqui em torno de 40 pessoas e a gente quer exatamente criar um guia para isso. Então, a ideia é eu vou para uma cidade e vamos pegar São Carlos aqui que é de onde eu estou falando. Eu pego todos os dados de São Carlos então distribuição de faixa etária distribuição de atividade econômica área, densidade número de mercados número de escola pego todos os dados que eu consigo esses dados são públicos hoje nós temos acesso a ele e aí o que nós fazemos nós criamos no computador a vida em São Carlos e aí lá nós pegamos os dados que estão disponíveis também e nós ajustamos o modelo matemático da vida das pessoas para reproduzir o dado perfeitamente. Uma vez que a gente conseguiu fazer isso eu vou e ligo desligo o serviço ou brinco com a porcentagem de pessoas que aderiram ao isolamento social com isso eu consigo criar uma tabela de recomendação de quais políticas públicas são efetivas para São Carlos e aí a próxima cidade ela vai ter a política pública dela porque aí a estrutura da cidade muda ou você pode pensar que cada bairro de São Paulo teria sua política pública cada subprefeitura de São Paulo porque você vê que certas subprefeituras tem maior adensamento de pessoas os serviços mudam e isso tem que ser levado em conta então o nome do projeto é esse traduzir tudo que nós falamos nesse protocolo e que as pessoas estão tentando simular em termos de políticas públicas como eu disse então nós pegamos uma certa pedaço da cidade então nós temos os dados de onde essas pessoas moram com a atividade que elas fazem onde elas trabalham e simulamos isso no computador então as pessoas que não trabalham elas podem ser para passear e aí podem se encontrar na rua e aí você vai ter a vida no computador e aí a gente vai colocar então no computador onde as pessoas vivem que elas vão aos trabalhos as crianças vão para a escola você pode ir para o clube você vai trabalhar para restaurante você trabalha no hospital trabalha em mercado tudo isso é colocado dentro desse sistema e aí é feita uma simulação eu vou mostrar aqui para vocês rapidinho uma simulação preliminar que nós vamos que nós estamos fazendo então imagina você está vendo a minha tela agora então esses pontos em azul são pessoas tudo bem são casas na verdade e nelas aqui tem algumas pessoas então nós também estimamos quantas pessoas vivem em cada casa aqui você está vendo então esse aqui é um pedaço de São Carlos então você está vendo aqui os restaurantes então são oito restaurantes nesse pedaço do centro esses restaurantes estão com a letra R nós temos o hospital que é o hospital aqui de São Carlos que pertence ao centro e nós temos três mercados aqui para essa população e nós temos aqui duas escolas tudo bem então eu vou rodar a simulação que você vai ver as pessoas se movimentando aqui então ela movimenta vai trabalhar à noite ela volta para casa então você vai ver as pessoas eu vou mostrar de hora em hora essa simulação então você vai ver todo um borrado aqui de repente todo mundo volta para casa as pessoas que estão infectadas elas vão ser pintadas em vermelho espero que possivelmente você possa ver aqui então por exemplo aqui tem um pontinho vermelho dentro dessa casa é um indivíduo infectado e aqui o que você vai ver você vai ver aqui a porcentagem da população infectada pelo número de dias em termos de indivíduos que estão com sintoma eles têm sintoma indivíduos que estão infectados mas não têm sintoma indivíduos que estão incubando a doença e os indivíduos que nós chamamos de silenciosos que seria o seguinte o indivíduo ele não está incubando seria assim o indivíduo que está incubando a doença mas já é capaz de transmitir então a ideia é que a pessoa que tem coronavírus dois dias antes dela passar a ter sintoma ela consegue transmitir a doença então esse esse indivíduo que ainda não tem sintoma mas está transmitindo e ainda não entrou como infectado e a gente está chamando de silencio eu vou rodar a simulação aqui vai ser se você olhar ao seu canto esquerdo você vai ver uma bagunça total e de repente todo mundo volta para casa e aqui você vai ver a evolução do número de infectados só uma coisa ui desculpa claro por favor por favor tiago quando você começou tinha uma pessoa infectada sim 1% ok 1% é 1% das pessoas estavam infectadas é importante falar que nessa simulação que você está vendo as pessoas daqui a pouco eu dou mais detalhes então se você vê que as pessoas elas entram nos restaurantes em geral a gente colocou que a pessoa vai para o restaurante à noite a gente estimou quantas pessoas da cidade vão para o restaurante em um dado dia e da faixa etária da população de São Carlos nós pegamos então a faixa etária a gente sabe o número da porcentagem da população que vai para a escola e que você está vendo então como essa proporção está mudando no tempo curiosamente você vê que um problema seríssimo essa curva preta que você consegue ver no gráfico no gráfico inferior à sua direita é a porcentagem de indivíduos silenciosos que nós chamamos então que seria os indivíduos que eles estão infectando mas eles nem sabem que eles estão infectando porque eles nem tiveram sintomas ainda bom então aqui o que acontece são muitos números para fazer essa simulação não funcionar a gente não terminou esse projeto ainda tem algumas coisas que nós precisamos calibrar ainda que a gente chama então o que a gente fez é pegar os dados das petroleiras para tentar estimar melhor a taxa de contágio dentro da casa a taxa de contágio no restaurante nós também estamos com alguns dados do pessoal do Instituto DOR porque eles testaram os médicos das UTIs e testaram as famílias então daí a gente consegue ter uma ideia aqui dentro da casa quantas pessoas você consegue infectar enfim precisa trabalhar bastante ainda esse projeto está indo ainda a gente pretende concluir daqui umas três semanas só para mostrar para vocês a ideia do projeto bom voltar para cá então se vocês tiveram uma ideia tem alguma pergunta sobre esse vídeo posso continuar? então Tiago estou aqui agora você me vê? vejo sim claro então agora apareci desculpa antes que não estava aparecendo só para entender então quando você está mostrando essa simulação você está começando com as medidas só para entender a simulação as medidas de lockdown você ainda não está sendo a gente só está vendo o que acontece nesse cenário sem medidas de lockdown certo? sem nenhuma medida é sem nenhuma medida o que estava acontecendo em fevereiro em São Carlos exato e aí a gente pega saber que o importante aqui é o seguinte como essa simulação na verdade a vida do computador só depende da estrutura local da cidade a nossa ideia é criar esse protocolo de recomendação para cada cidade ou para cada pedaço da cidade ou para cada por exemplo no caso de São Paulo ou para cada subdistrito sim mas aqui você não vê absolutamente nenhum totalmente livre se entacha basal deixa a doença seguir da maneira que ela quiser então o que acontece aqui eu estou eu estou simulando então uma situação totalmente sem controle tá eu estou sem controle nenhum é a vida em São Paulo no início de a vida em São Carlos São Paulo no início de março então você vê esse aqui é o gráfico que você viu já quando ele sendo feito automaticamente naquela simulação então aqui é o número de dias aqui é a quantidade de pessoas sendo infectadas e a gente consegue saber por onde as pessoas passaram e onde elas foram infectadas eu estou lendo aqui o comentário bastante interessante eu já entro nesse detalhe agora eu preciso aprender a fechar tá bom aqui o que acontece é que nós conseguimos saber se a pessoa foi infectada em casa se ela foi infectada na rua se ela foi infectada no mercado você está vendo que no hospital ninguém foi infectado porque a gente assumiu que a proteção do hospital é absolutamente perfeita e a pessoa que vai para o hospital ela não pode receber visita porque a gente nesse quando eu fiz essa simulação na verdade é um grupo todo que fez a simulação a gente não tinha calibrado o dado de a porcentagem de visita no hospital quantas pessoas que só do fato de visitar o hospital pode ser infectada então ela pode ser infectada na escola pode ser infectada em restaurante bar tudo bem ou pode não ser infectada então na verdade nesse modelo ele é tão detalhado que você pode seguir e saber onde a pessoa se infectou então agora eu vou aplicar um protocolo de contenção aqui então a ideia é assim eu deixo a vida seguir normal quando 5% da população estiver infectada eu tomo uma reação meio abrupta então eu vou fechar todas as escolas todos os restaurantes eu vou assumir que eu consigo testar muita gente então eu tô assumindo que das pessoas que tiveram sintomas 50% são são detectadas e nesse protocolo que eu vou simular que eu vou mostrar pra vocês agora 20% da população segue distanciamento social hardcore assim ela não chega 2 metros de distância de alguém 30% tenho a chance de seguir ou não e 50% não tá me aí então esse aqui seria o resultado então aqui com medidas de contenção e lá sem medidas de contenção então o que você vê é o seguinte como eu disse 5% das pessoas foram infectadas depois desse 5% eu travo tudo então você vê que de um cenário pra outro o número de infecção de escola praticamente não mudou isso significa que escola é uma fonte muito rica de infecção porque se eu esperar 5% pra colocar medida ou colocar medida nunca colocar medida praticamente a infecção não mudou o que é interessante que pra mim talvez vocês devem ter outra opinião é que quando a medida de controle é implementada o número de indivíduos silenciosos ele cai pela metade então é a principal forma de controle uma coisa interessante aqui é que a porcentagem muito grande das infecções acontece no mercado e acontece nas casas tudo bem então mesmo você tendo medida de contenção fechando o bar fechando o restaurante você tá com o mercado de casa aberta é muito complicado certo então agora o que nós estamos fazendo pra cada cidade a gente vai criar um protocolo automático que vai falar qual o impacto de fechar a escola naquela cidade como fechar a escola vai impactar o número de infectados ou então a força da doença como fechar a parque vai impactar a força da doença a gente pode simular nesse computador agora é fato de você colocar indivíduos em turno de trabalho outra coisa que a gente quer fazer é um projeto com o Cloud o Instructioner é fazer o contact tracing então eu consigo saber por onde essa partícula passou consigo ver se o contact tracing é efetivo e uma coisa que a gente tá pensando agora duas na verdade é contaminação domiciliar alguma estratégia porque na verdade a pessoa tá infectada ela vai pra casa falta dela ter ido pra casa é desastre na verdade inclusive os dados da Federal de Pelotas vocês devem estar acompanhando isso o inquérito sorológico ele mostra exatamente isso quer dizer na primeira semana do inquérito eles testaram 4.500 pessoas duas foram infectadas no segundo no segundo inquérito eles testaram de novo 2.406 foram infectadas mas eles fizeram contact tracing das pessoas com que elas convivem essas seis tinham contato com com 15 pessoas dessas 15 3 aceitaram fazer o teste das 13 9 tinham covid então realmente o problema mais do que fechar bar ou mais do que fechar restaurante essa simulação sugere os dados sugerem é contaminação domiciliar nós também temos alguns dados preliminares que os hospitais são um problema muito grande e assim como os mercados na verdade então você poderia porque se uma pessoa trabalha no mercado ela é infectada então enquanto ela tá silenciosa ela infecta muita gente a proporção de gente infectada no mercado é muito grande por causa disso a gente tá pensando em tentar modelar a medida sanitária então o projeto como eu disse o projeto tá em andamento essa é uma equipe muito grande a gente precisa aprender muita coisa ainda principalmente falta muito dado então a gente tá tendo um trabalho enorme pra calibrar isso tem um pessoal da USP envolvido aqui que trabalha comigo um pessoal da Unicamp de otimização o pessoal do IMPA a equipe do Dan Marquezine o principal desenvolvedor desses códigos que vocês estão vendo é o Guilherme a gente chama Guilherme de Ort então a gente tem um time agora só pra desenvolver o código e simular a vida na cidade a nossa ideia é que isso vai ser uma interface no computador onde você pode clicar falar qual é a cidade e gera o protocolo automaticamente ou qual o bairro você pode escolher o nível de granularidade e isso só tá sendo possível porque assim em matemática em geral a gente não trabalha junto a gente trabalha assim por exemplo eu trabalho 5 anos em um problema esse é o que a gente tá acostumado a fazer então pra gente juntar uma equipe grande ter que fazer coisa muito rápido pra gente é muito novo a gente tem bastante dificuldade com isso eu tô surpreso dessa coisa tá andando tão rápido agora porque a gente começou há um mês e pouco esse projeto ele deu certo porque o Serra Pireira investiu nisso então o Serra Pireira deu um pouco de recurso emergencial então a gente conseguiu contratar um pessoal pra ajudar a Real Society de Londres ajudou um pouco também a FAPESP então na verdade a gente tem mais pergunta que resposta nesse momento mas a gente espera que colaborando com outras pessoas principalmente com médicos a gente consiga calibrar esse modelo bem e criar um sistema de recomendação total onde você fala o protocolo pra cidade diz quando ela tem que entrar em quarentena explica o nível e dá pro tomador de decisão quais são as políticas que ele poderia tomar pra aquela cidade pra que aquele nível de contenção seja efetivo então é um prazer falar com vocês e por favor se tiver alguma pergunta é um prazer responder ótimo então agora começa a parte divertida normalmente a gente gosta muito nos seminários da gente conversar interagir discutir bastante primeiro eu quero começar dando-te parabéns porque acho que é um trabalho muito como você falou é muito complexo e muito difícil de conseguir construir esse tipo de exercício e procurar utilizar essas simulações para nós aprender e estudar quais seriam diferentes protocolos como eu sou da área mais da área de políticas públicas pensando na avaliação de políticas públicas eu vou colocar algumas coisas só para perguntar e começar um pouco para estimular as perguntas e depois a gente também eu estou vendo que a Dora enviou aqui uma pergunta a primeira coisa que eu queria um pouco colocar ou procurar entender então quando a gente está vendo a simulação e um pouco também vendo o que a gente está vendo na prática das medidas de fato a gente vê que os gestores têm uma questão quando a gente está discutindo que tipo de lockdown o primeiro problema é modelar o lockdown em certos tipos de indicadores então aqui se eu estou vendo quando você mostra os infectados só para entender estamos fazendo um exercício onde você não tem infecções no local de trabalho então você não tem mas eu não vi então quando a gente vê school restaurant eu não sei nesse gráfico se podemos voltar nesse gráfico mas a implicação que vocês estão dizendo dependendo da simulação e onde nós estamos aprendendo onde acontecem as infecções isso ajudaria a nortear quais seriam os tipos de políticas que a gente exato a ideia perfeito a ideia seria fazer uma tabela porque assim quando as pessoas falam você vê que entram nos modelos e tudo você tem esse chamado R0 que é a taxa de reprodução básica da epidemia os modelos todos eles te falam R0 então eles vão falar assim o R0 pode ser pode ser 2 agora o R0 pode ser 1 o R0 pode ser 1.3 não é nada óbvio o que isso significa para uma cidade na verdade ninguém sabe o que a gente sabe é o seguinte várias cidades se você olhar por exemplo pega cidades italianas clasteriza cidades italianas tipo o esquema São Carlos que é uma cidade de 200 mil habitantes você procura por densidade número de restaurante número de serviço atividade econômica e você vai ver aquela cidade como a doença se propagava lá antes das medidas de contenção e depois então a gente sabe o efeito das medidas de contenção no depois porque a cidade já é implementada mas o que acontece é que as cidades elas implementam muitas medidas de contenção então nenhuma cidade quer dizer a gente perdeu a oportunidade de fazer um experimento inclusive no estado de São Paulo de fazer o seguinte São Carlos só fecha escola Araraquara só fecha restaurante aí você poderia medir o efeito mas ninguém fez então em geral o pessoal faz o seguinte fecha tudo ninguém pode sair da rua e tal então no final a gente não sabe o efeito de cada medida certo então o que a gente faz nessa simulação a gente começa esse modelo o jogo da vida a gente sabe o antes e o depois então eu sei o seguinte se eu deixar a vida solta então eu tenho que atingir tal nível de infecção e tal porque isso eu já medi no mundo real e se eu deixar todo mundo preso em casa com tanta porcentagem eu tenho que atingir aqui aí isso eu consigo fazer mas como eu consegui fazer isso eu consigo voltar a simulação e ligo o restaurante ou só desligo a escola e aí eu consigo ver o impacto da escola sim sim então então foi um pouco nesse ponto um pouco discutindo a questão de políticas públicas de comportamento das pessoas um pouco pensando nessa questão uma das coisas que a gente tem feito não é isso mas a gente tem avaliado onde a adesão foi maior utilizando dados de localização com os limites que esses dados têm e a inferência e os pressupostos que a gente está tendo mas uma das coisas que a gente debate muito é se só está o restaurante fechado ou se só está uma escola fechada ou se só está a indústria a indústria fechada como isso comunica a falta de clareza sobre a política para a população sobre os comportamentos que são necessários como parte do distanciamento social então um dos debates é se a minha cidade ela está muito elas têm diferentes níveis de alerta então não restaurante se escola o comportamento talvez dos indivíduos é muito difícil eles se adequarem a esse senhal e talvez assim como os senais mais claros eles induzem um comportamento diferente da população do que quando você tem um portafólio mais misturado de mensagens eu sei que é super complicado modelar mas eu estou só dizendo porque nos análises expost que nós estamos vendo o que nós vemos é quando você tem pacotes de medidas coerentes isso está associado em geral com maior adesão a essas medidas e quando você está fazendo medidas muito diferentes a gente vê que isso introduz uma mudança no comportamento então a primeira pergunta um pouco difícil mas para te colocar é como vocês vêem isso ou como vocês têm pensado sobre isso e assim a nossa ideia não é sugerir como tomador de decisão ou como no caso e você trabalha com políticas públicas como você deveria qual deveria ser aplicada eu acho que a gente não tem capacidade para fazer isso ok a gente pode falar o seguinte se você fechar em São Carlos restaurante o R diminui tanto e aí eu acredito que o prefeito junto com o grupo dele deve decidir qual é a medida que toma sim outra coisa que é importante você ver que para você controlar a doença nesse protocolo ideal o nível de controle ele muda no tempo e ele muda bastante não é que todo mundo fica em lockdown eternamente você fica no tempo por exemplo você vai lá dar uma martelada ninguém sai de casa uma semana e depois o R vai em cima aí assim também eu não saberia tomar essa decisão mas praticamente eu falo o seguinte se você fica uma semana em casa na próxima semana é vida normal para todo mundo daqui 15 dias restaurante fecha essa é a recomendação agora se a gente não tem capacidade não tem também conhecimento de gestão de pessoas para saber se isso é factivo ou não a ideia por exemplo assim se você falasse para mim olha quais são as possíveis medidas para ter o R entendeu nessa faixa em São Paulo a gente vai te dar uma tabela falou essa aqui ou fechar restaurante ou testar em massa ou e aí o tomador de decisão ou seja políticas públicas poderiam discutir realmente a gente está muito ciente que esse é um problema complexo uma das coisas que a gente está pensando em fazer que isso também foi uma ideia do Fernando Bosa junto com o pessoal é fazer crowd control então por exemplo você evitar aglomeração mandando uma mensagem de whatsapp entendeu então a pessoa nem sabe que está sendo controlada esse seria o cenário ideal um outro problema que a gente consegue fazer pelo menos matematicamente dá para fazer é o seguinte saber que a pessoa está infectada antes dela então quem são esses silenciosos então eu vou levantando a rede de contatos então a gente tem o Fernando Bosa tem esse projeto que chama dados do bem onde ele traça a rede de contatos das pessoas você é baixo são 200 mil pessoas usando hoje você coloca seus sintomas e quando você é testado se você for testado positivo você indica quem você teve contato matematicamente a gente não sabe se na vida real dá para fazer mas matematicamente dá para eu traçar todos esses contatos dá para fazer nossa simulação e eu consigo saber com uma probabilidade grande que alguém está infectado porque tem um delay de praticamente 10 dias então daria para você aproximar essa pessoa e entendi você sabe que ela está infectada antes dela e tira ela de circulação essa é a medida mais efetiva de todas não sei se é possível implementar na matemática dá em política pública não sei uma outra coisa que você deve ver é assim você pegar a pessoa que está infectada e não mandar ela ir para casa mandar ele para um hotel é melhor que fechar restaurante para que a gente entende sim então essa é uma coisa que eu queria um pouco achei super interessante essa parte do que você colocou de infecção em casa e de contact tracing porque essa é uma política que a gente está seguindo muito o trabalho por exemplo Massachusetts nos Estados Unidos muito por o trabalho que estava fazendo Partners in Health que sempre fiz justamente sobre o controle de tuberculosis com contact tracing e com trabalhadores que vão em casa e fazem trabalhos muito intensivos com as pessoas acho super interessante essa questão que vocês estão levantando porque essa é uma questão que não temos ainda capacidade muito atualmente a gente não tem agido sobre essa política e o que vocês estão sugerindo ou uma questão que estão mostrando é justamente isso que com um antecipar melhor os contactos isso tem que ser então a gente está dizendo na falta de saber a gente está precisando de isolamento eu estou entendendo um pouquinho o que vocês estão concluindo enquanto mais e mais a gente aprende sobre as probabilidades de ser um caso positivo a gente e fazer mais e essa é outra coisa então essa parte e fazer o contact tracing a gente realmente conseguiria fazer uma diferença em administrar melhor o isolamento com essa política que é uma política que a gente ainda não tem como implantar eu não conheço no Brasil municípios que têm procurado fazer esse tipo de é complicado o contact tracing você mencionou dados de mobilidade por exemplo o contact tracing acho que é muito difícil de ser implementado ele funciona super bem mas é uma solução complicada porque mesmo o dado de mobilidade você deve ter acompanhado a internet explodiu porque a cara fala que você está espionando ele na verdade o dado de mobilidade que a gente tem acesso é tão ruim que quase não serve porque você só sabe o seguinte é tal porcentagem dessa população saiu daqui e foi pra lá entende mas entra tema muito sensível de política pública a nossa ideia seria realmente trabalho possivelmente quando essa coisa fica pronta seria um laboratório de estudos por exemplo você citou dados de mobilidade ninguém sabe uma coisa interessante ninguém sabe o governo fala o seguinte olha 50% das pessoas obedeceram ao isolamento ninguém sabe qual o impacto disso na doença não se sabe então por exemplo o governo fala assim 48% das pessoas ficaram em casa o nosso objetivo era 50% por isso essa cidade vai ter que entrar em lockdown ninguém sabe o impacto dos 2% então esse tipo de modelagem ele responde exatamente a essa pergunta por exemplo se 30% das pessoas ficarem em casa como isso diminui a evolução da epidemia mas isso é específico da cidade deve depender da atividade econômica daquela cidade o que a cidade faz sim então aí perdão toda vez que a gente pensa nessa modelagem nessa tabela a gente pensa em fazer coisas do tipo olha se o governante ou se você de política pública quiser saber qual o impacto da mobilidade dá pra calcular então a gente realmente não pensa em tomar decisão a gente tá a última coisa que a gente quer fazer é tomar a decisão é de querer ajudar vocês a terem uma ideia melhor do qual decisão tomar sim não é um problema mega complexo por isso precisamos todos estar discutindo juntos eu vou aproveitar só porque eu estou vendo que a Dora tinha colocado desde o início uma pergunta que a gente não discutiu sobre se se isso isso é um modelo ela está dizendo assim suponho que o algoritmo citado seja de inteligência artificial correto não espero entrar nos meandros da tecnologia só queria saber qual é o modelo estatístico utilizado olha aqui porque assim nós discutimos vários vários modelos porque assim tem primeiro um tem um conjunto de equações que fala como uma cidade influencia a outra e aí isso é feito por otimização chama técnica matemática aí tem a parte que você coleta os dados da cidade para integrar isso é feito por inteligência artificial então assim a gente escreveu robôs que vão na rede puxa todos os dados da cidade que a gente quer aí tem a parte para saber para saber por exemplo sem medida nenhuma a cidade na Itália estava crescendo estava com essa reprodução de infectados e agora com tantas medidas extra aí de novo a gente pega isso por inteligência artificial faz uma análise estatística em geral é referência a base aí acha a taxa de reprodução e aí passa isso para esse programa que seria o jogo da vida aí no jogo da vida a pessoa vai para o trabalho mas de repente a pessoa não vai para o trabalho ele para conversar com alguém e tal então isso é feito por uma chamada mostragem muito caro assim tem vários níveis de estatística né sim mas assim então a priori como não sabemos a taxa de R nesse lugar a gente está utilizando a informação de outros lugares para inferir o que seria para começar a simulação exato a ideia é assim eu pego cidades que as pessoas falam que tem culturas parecidas então por exemplo Brasil e Itália a gente pega todas as cidades da Itália com 200 mil habitantes por exemplo que não são tantas e aí estuda elas aí tem o target que você quer atingir então você sabe que a doença que se proibir nessa nessa faixa agora proibir aqui e esse é o objetivo do modelo então o modelo é reproduzir aquele aquela comportamento porque nem todo o dado a gente sabe então por exemplo algumas coisas a gente sabe que é a probabilidade de infectar alguém certo mas por exemplo se a pessoa vai ser reinfectada a gente não sabe concorda não se sabe então é um número que está livre ali então você precisa ajustar aquele número para algum dado então o dado que a gente usa é uma cidade que a gente já conhece por exemplo é um dado que aqui nessa modelagem não dá mas não dá para modelar isso mas dá para integrar com dados por exemplo uso de máscara qual impacto que isso tem entendeu aí daria para fazer isso porque daria para você pegar modelar todos os efeitos aí desliga todo o efeito sobre a máscara então você pode pensar qual a probabilidade desse efeito agora ser devido ao uso de máscara então vamos lá o Tiago está perguntando se gravamos em plataformas abertas normalmente mas depende a gente sempre gosta assim de na página do departamento de ciência política sempre estamos colocando os seminários então só para avisar estão todas aí então tem muitas muitas palestras mas o Moacir está dizendo que ele gostaria não sei se o Moacir quer fazer a pergunta live mas ele está Moacir você quer fazer ela em vivo ou você quer que eu fale eu esqueci de perguntar para a Dora mas ele está pedindo se você poderia informar de modo inteligível para a população geral os dados que tornariam mais efetivo o isolamento social então porque talvez a questão é você nos mostrou dois cenários onde a gente está um pouco parecido com o que a gente tem hoje que a gente nunca aderiu tivemos medidas elas são moderadas comparado com outros países e a adesão nessas medidas foi moderado também então ele está perguntando um pouco se você poderia contextualizar um pouco então nesses cenários que vocês estão modelando vocês estão pressupondo sempre que quando você fecha o restaurante fecha o lugar de trabalho fecha o lugar da escola a pessoa deixa de é uma pessoa que é compliant com o modelo você não tem pessoas que estão quebrando o protocolo quando você colocou os 50% não é a política está implantada esse cenário de 50% não é sobre adesão certo? é sobre adesão é sobre adesão é assim eu vou fecho todos os restaços porque assim nesse cenário que eu simulei na verdade quem simulou foi o Guilherme ok então o que faz você começa com a doença quando ela atingiu 5% você põe a medida isso dá aquela marretada fecha tudo só que nem aí a ideia é que nem todo mundo segue o protocolo e isso dá pra essa é uma coisa que dá pra gente simular então é isso que a gente pensou que é legal porque você poderia falar igual o problema que vocês estão passando hoje por São Paulo é 48% seguiu 50% seguiu 30% seguiu qual o impacto disso no R então a gente acha que essa tabela se você conseguisse por exemplo 40% significa tanto de propagação com o restaurante fechado aí dá pra você planejar um futuro melhor essa é a ideia pra resposta do Moacir então assim é bastante cedo pra falar Moacir daqui 3 semanas eu conseguiria falar muito bem pra você porque tem que ajustar mais dados ainda mas o o ponto fundamental aqui pra epidemia passar hoje aparentemente infecção domiciliar podemos ir Tiago nesse slide o seguinte onde você está comparando os dois cenários porque acho que isso ajuda um pouco essa questão não aqui você está dizendo qual é a diferença entre não fazer nada e a gente tem o que tem hoje sim então a gente está dizendo se eu posso um pouco explicar nas minhas palavras a gente está dizendo é uma tragédia porque o que está dizendo essa simulação é que a gente está por causa de que a gente não tem adesão 100% a gente está com os mesmos resultados como se não fossem implantada nenhuma medida essa é uma a simulação está dizendo dados pressupostos do modelo e que você procurou fechar mas as pessoas não aderiram o resultado nesses dois cenários é que você acaba com quase o mesmo tipo de infecção pelo fato que você não está com essas medidas efetivamente sendo o que acontece perfeito o que acontece então você diminuiu o número de infectados pela metade mas ainda vai ter falência do sistema de saúde vai ter que deixar o pessoal em casa um tempão então acaba não sendo efetivo então por isso que a gente vê no cenário dos 50% que não funciona porque acontecem as mesmas coisas e então o que aconteceria em um modelo que você assim o modelo mais forte talvez o que a gente vê porque parece aqui que como a gente não vê um impacto diferenciado entre home market school e not infected talvez não fica tão claro porque eu preciso ficar em casa aqui parece que tanto na primeira como na segunda o resultado é igual como seria se tivéssemos o cenário de adesão 100% perfeito exatamente então a nossa ideia é fazer exatamente isso tem esse software agora você pode chegar e falar assim eu gostaria de saber se eu fizer tal cenário o que acontece a gente vai conseguir falar por exemplo se você me der 10 horas eu posso te falar então implementar essa medida tem esse impacto então seria uma ideia para o tomador de decisão pensar o que seria melhor fazer aparentemente a melhor medida é você tentar fazer o controle interno na casa essa seria a medida bastante efetiva então por exemplo de novo o resultado é muito preliminar como eu disse daqui um mês por exemplo deve ter uma tabela muito boa do ritmo de trabalho que o pessoal está tendo mas aparentemente por exemplo você fazer algo em casa então a gente poderia discutir o que é esse algo a ideia de um especialista o que é possível fazer em casa por exemplo seria factível se alguém for infectado eu acho que ela está super infectada seria factível levar ele para um hotel isso a atividade de você pegar um cara que está infectado e levar ele para um hotel tirar da casa dele tem um impacto muito maior do que fechar um restaurante aparentemente sim é tudo restaurante preliminar sim mas às vezes você pode me falar que isso não é factível como política pública entendeu aí teria que sim mas o que você está indicando é por exemplo em lugares onde você sabe que a probabilidade de ser infectado é alto é muito arriscado essa pessoa voltar para casa então seria então se a gente precisa alguns setores econômicos voltar precisamos pensar em as estratégias para minimizar o impacto e uma das maneiras é separar essas pessoas por um período para conseguir observar se elas estão infectadas antes de elas voltar para suas casas então essa é uma um machado do modelo que ele está revelando que isso é uma política a ser estudada ou ser considerada exato que poderia gerar resultados tanto com todos os outros pressupostos valendo exato por exemplo você enfim isso é um laboratório para para se estudar e tentar guiar tomado de decisão e aí você pode pôr número na verdade porque é esse como você viu o problema é complicadíssimo sim mas eu acho que é super interessante porque uma das coisas que a gente está discutindo muito é temos codificado nos estados e nas capitais fechamento de indústria comércio e serviços então a gente tem a que fechou mas é super complicado porque cada lugar vai liberando isso é essencial então loja de calçados é essencial neste município não é essencial nesse outro município e uma das coisas que você começa a pensar é quais tipos de estruturas por exemplo uma linha de montagem de veículos o risco de contaminação nesse tipo de local é muito diferente de um mercado que não vai permitir ninguém entrar e só vai fazer entregas na porta do mercado em uma fila você consegue também pensar como isso poderia ser inserido no modelo para ele aprender com isso isso já dá para fazer é só ter mais dados uma das coisas que a gente pode fazer é assim se você fala olha eu quero que a loja de sapatos esteja aberta ou lojas de tais serviços então no modelo você pode simular então eu quero que ela esteja aberta com metade dos funcionários qual o impacto disso ou então agora as empresas vão ter turno qual o impacto disso porque esse problema é muito difícil e o que acontece a gente tende a confundir alguns índices porque assim é pela dificuldade do problema então isso aqui seria uma ferramenta que permitiria quantificar o que está acontecendo mas de novo o interessante é assim se você olha essa estratégia de contenção ideal isso aqui você está vendo o que seria assim é o ideal que a cidade faz o nível de quarentena que você tem muda no tempo então na verdade a sua política o que você está indicando é que ela deveria mudar no tempo também agora se a população você falou um problema que é realmente interessante se a população vai entender vai falar não essa semana eu pude no parque a semana que vem talvez eu não possa que é o que está acontecendo aqui em Araçatuba por exemplo você vê que em uma semana o protocolo fala que Araçatuba está totalmente livre você pode ter a vida normal vai em restaurante depois de 15 dias fecha então aí eu não tenho habilidade para digamos assim para saber se isso seria efetivamente bom mas uma coisa que a gente pode fazer é assim digamos você é tomadora de decisão você pode vir e falar o seguinte eu quero uma solução ideal onde você nunca tem essa alternância eu sempre quero gradual entendeu a gente pode rodar o modelo e a matemática acha que a solução ideal dentro do que você quer sim mas assim eu vejo esse gráfico essa figura eu vejo super interessante não mas isso é porque você está só para entender como chegou a essa figura primeiro vocês tinham São Carlos como você nos mostrou a simulação e vocês têm cada cidade operando sozinha certo e aqui agora estamos levando em consideração que além do que acontece internamente qual é o contato entre essas cidades então além de acrescentar o que acontece dentro da cidade agora é ao longo das cidades e o que você está dizendo é algumas cidades elas estão diferentes mesmo que são vizinhas exato perfeito por exemplo você vê São Paulo saiu de quarentena e Santo André continuou e depois está vendo Santo André e Osasco alternam quarentena e elas são vizinhas então é interessante que essa é uma solução ela é ótima então essa solução é melhor a doença acaba rápido se todo mundo seguir se Santo André resolver não seguir o protocolo aí esse negócio vai lá de novo 18 meses daí você fica voltando entendeu sim porque é a mesma forma só para dizer o que eu gosto de dizer desse modelo é a gente nunca tive severe em Brasil não hi perfeito não então a gente está dizendo para a população isto teria funcionado este é um modelo que está revelando um cenário que não existiu ainda então a gente está mas seria um modelo onde o lockdown seria muito mais severo do que está hoje perfeito isso com certeza a solução interessante desse modelo ela vai acontecer de alternância quando você conseguir fazer pelo menos por 15 dias aquela cacetada todo mundo em casa ninguém sai e aí você consegue depois ganhar tempo para pensar em coisa mais interessante abrir um pouco para frente mas se você tivesse uma solução como a brasileira hoje por exemplo essa semana o R de número de reprodução do Brasil de São Paulo é 1.33 com esse R não existe solução ótima por exemplo você teria que diminuir o R dar uma cacetada entrar no vermelhinho ali para depois achar a solução boa entendi eu estou vendo que o Thiago não queria manipulizar então estou vendo aqui o Thiago está dizendo assim não sei se o Thiago também quer falar Thiago se você quer falar você também pode perguntar e fazer a pergunta em vivo mas ele está dizendo ele não sabe se entendeu direito mas ele queria entender mais sobre esse último ponto de não sabermos direito qual é o impacto de um maior ou menor porcentagem de pessoas estarem em isolamento seria possível explanar um pouco mais sobre isso na verdade não sei se seria a relação entre isolamento e contágio ou mobilidade e contágio se eu estou entendendo bem nos dois gráficos a adoção de medidas é assim Thiago meu xará a gente sabe muito pouco sobre o que acontece por exemplo em particular a relação entre mobilidade e força da doença porque o pessoal que estuda essas epidemias eles gostam de falar força da doença significaria o seguinte em março o número de infectados no Brasil dobrava a cada 2.3 dias hoje dobra a cada 8 dias então essa coisa de como dobra a gente chama de força da doença a pessoa hoje a gente não sabe não é que a gente não sabe ninguém sabe o seguinte se eu deixar 50% das pessoas em casa qual o impacto que isso tem na força da doença então eu não sei e eu acho realmente ninguém sabe mas o que é intuitivo é que esse índice ele não é um índice absoluto porque olha 50% das pessoas ficarem em casa em São Paulo é totalmente diferente e 50% das pessoas ficarem em casa em São Pedro que é uma cidade do interior entendeu a faixa etária é totalmente diferente não é o índice bom para contar entendeu e as pessoas tentam estimar esse tipo de coisa por análise estatística o problema dessa análise é o seguinte todo mundo que tomou medida de contenção tomou medida agregada então o cara fechou tudo deixou todo mundo em casa e tal então você não sabe assim ah esse efeito aqui tipo assim 10% é devido a 10% de mobilidade a gente não sabe disso isso ajuda ou não sei se ele quer como ele vai fazer ajuda ele disse que ajuda eu sei que ele queria talvez comentar e tinha muito interesse em conversar com você então eu vou só trazer ele porque eu não sei se ele quer fazer alguma pergunta comentário específico sobre professor Krig primeiro eu queria cumprimentar o Thiago e o grupo que está trabalhando nisso muito obrigado evidentemente Thiago que eu vou fazer algumas provocações né tem que ser visto nesse sentido mas imagina que agora nós pegamos aí os seis prefeitos aí das primeiras seis cidades que estão aí no slide nós estamos aqui eu digo nós estamos desesperados e queremos saber onde é que está a luz e com base em que que eu devo assumir o seu seu modelo qual que é a sua resposta espetacularmente esse problema foi proposto para a gente porque algumas associações de cidades perguntaram isso posso rodar aqui para tal associação então por exemplo doze cidades se juntam e querem essa solução para a cidade esse protocolo ele não é tão bom só se um pedaço de cidades tentam aderir porque vem infecção do outro então é realmente isso pode ser levado em consideração mas o protocolo realmente não fica muito bom esse protocolo é ideal quando todo mundo orquestradamente segue então é realmente esse protocolo ideal seria por exemplo o governo de estado vem e fala esse aqui é o protocolo que as cidades vão tomar então o nosso sonho foi mais ou menos esse o governo de estado você imagina alguma situação eu coloco mais em termos do seguinte quer dizer os indivíduos ali os prefeitos são muito pragmáticos e etc que garantia eu tenho de que se eu usar eu vou ter esse resultado quer dizer como é que você está imaginando invalidar é óbvio que isso é um modelo e tudo mas como é que você poderia lembra nós estamos no meio de uma pandemia claro e você colocou algumas coisas aqui que para mesmo para um não especialista ela ela seduz são questões são questões que seduzem evidentemente que nós não vamos discutir muito ainda mais estando num regime democrático como o nosso quer dizer nós não estamos num lugar onde alguém vem e diz vai ser assim e com as vantagens e desvantagens de tudo evidentemente a questão é assumindo que as coisas pudessem eles iriam te perguntar bom mas que garantias eu tenho isso é um modelo como é que você está pensando em validar pelo menos partes desse modelo como é que você imaginou você citou aí alguns exemplos seria bacana se Araraquara fecha a escola e São Carlos fecha o restaurante isso mas nós não vamos dificilmente a gente teria uma situação como essa como é que vocês estão pensando porque evidentemente os prefeitos estão vindo e é ótimo ouvir que eles estão procurando também a academia é assim realmente você tocou num ponto que é espetacular mas tem um ponto anterior ainda que talvez eu não chamei tanta atenção que é fundamental que é os dados que eu uso para fazer a previsão que espetacularmente no Brasil muito ruim então se alguém realmente quisesse implementar essa solução como aconteceu nessa cidade o cara eles chega o grupo e fala o seguinte a gente queria implementar essa cidade são 12 cidades ele fala assim ah dá o número de infectados que vocês têm então tem que testar a população ele fala não mas a gente não quer testar então não dá para confiar na predição começa por aí porque eu preciso saber onde os infectados estão para começar a rodar então por exemplo essa predição para o Brasil que você está vendo é com o dado oficial o dado oficial no Brasil é muito ruim eu tenho que multiplicar esse dado por 12 para ter um cenário meio interessante você vê que é curioso aqui que São Paulo está aberto o protocolo decidiu abrir São Paulo na primeira semana de fevereiro de maio está vendo isso é com o dado oficial se eu multiplico o dado por 12 como o inquérito sorológico sugere esse protocolo ele dá uma cacetada em São Paulo e tranca tudo então assim a qualidade do dado inicial que é usado para gerar a recomendação é fundamental então qualquer um que quiser seguir isso vai ter que contratar sei lá vai ter que pensar juntar o pessoal da medicina fazer uma testagem igual o pessoal da USP fez entendeu testa um pouco os bairros trouxe uma ideia do número de infectados para começar a seguir previsão desse modelo uma vez que o modelo a previsão é feita a gente também não é casado com essa previsão na verdade a gente acha que essa previsão ela tem um horizonte ali de dois meses então o que a gente faz conforme os dados vão sendo adquiridos porque aí São Paulo tem uma meta de quantos infectados vai poder ter o crescimento e os dados vão vindo do pessoal da saúde e aí tem um algoritmo de inteligência artificial que vê se está batendo o número de crescimento com o objetivo se não estiver batendo ele recalcula todo o protocolo e sugere novas medidas essa aqui é bom está implementado assim hoje mas é realmente assim é muito mais problema muito mais pergunta que solução mas os dados iniciais são fundamentais e o protocolo ele é dinâmico então se implementa duas semanas e depois você pode rodar de novo e recriar a recomendação mas só um pouco para pegar o gancho do que o professor Krieger está falando e você continua tendo que investir em testagem então você faz os testagens então quais são as políticas que tem que estar implantadas você continua testando e monitorando você está expondo as pessoas e você está pressupondo que você está testando ao mesmo tempo que abrindo perfeito perfeito assim e aí eu não sei esse seria um projeto assim a parte né porque estava conversando com o Fernando Bosa do IDOR eles tem essa iniciativa chamada Dados do Bem então como é muita gente usando os dados do bem você consegue saber indicador muito bom então sem testar a pessoa você consegue ter um classificador que fala se a pessoa está doente ou não vocês como médico eu acho que você já tem isso automaticamente sabe pelos dados clínicos quais são os indicadores mas lá nos dados do bem como são muitos dados você pode realmente fazer uma coisa mais esperta e classificar por faixa etária então existiria possibilidade se muita gente está usando um app desse tipo de controle talvez pode evitar testagem porque eu estou partindo do pressuposto realmente que testagem no Brasil eu acho que não vai chegar eu não sei a gente perdeu o bom professor Krieger você quer falar mais outra coisa eu não gostaria de monopolizar mas evidentemente tem uma coisa muito tentadora no que o Thiago está apresentando e que é um desafio enquanto sociedade e que por isso que eu acho que se popularizar essa ideia se a gente conseguir mesmo que retrospectivamente confirmar previsões do modelo é mostrar a inter-relação entre as cidades quer dizer a sociedade nós estamos muito acostumados a imaginar que se eu cuidar aqui do meu cantinho e esse cantinho pode ser sua casa pode ser seu bairro pode ser sua cidade de seu estado não vai funcionar não esse seria um ponto fundamental eu diria até para aulas em faculdades de gestão pública sei eu de medicina e etc porque isso é uma bela demonstração aonde não só você pode imaginar isso em uma situação como São Carlos Araraquara indo até Ribeirão e etc ou tudo isso junto como aqui na Grande São Paulo isso só piora que é onde você não tem nem limites muito claros então essas são questões que mesmo a ciência já tendo dados e etc essa é uma informação subliminar aqui muito importante que precisava ganhar um pouco mais as pessoas não tem noção de quão inter-relacionadas as coisas estão perfeito sim esse é um ponto realmente realmente bom e é interessante porque alguns bairros de São Paulo são maiores que são caros então você pode com dados de mobilidade bons você pode fazer esse protocolo para São Paulo aqui é interessante também eu não apresentei aqui mas nós temos algumas simulações que digamos assim simulariam solidariedade então inteligência de recursos do escala público você vai planejar para São Paulo protocolo com todo mundo quando a situação de São Paulo está controlada você reusa os leitos de São Paulo para o sistema público isso muda o protocolo não é só remanejar ele procura outras soluções e daria para fazer inteligência de alocação de recursos bastante interessante então aí o professor Krieger você quer não importa manipulizar acho que você está levantando bons pontos e eu já falei algumas coisas não tem problema você comentar mais coisas se você quiser não eu acho que primeiro realmente eu fiquei muito interessado em saber que já tem prefeitos ou associações procurando você fez algum outro esforço no sentido disso chegar aos gestores por exemplo a prefeitura de São Paulo o governador o secretário como é que está andando essa parte é assim perfeito a USP ela tem um comitê que conversa com o comitê da crise de São Paulo mas o que a gente consegue fazer é sugestão então aí o comitê de crise faz enfim chega agora o que acontece está lá no comitê da USP você faz um documento que uma ideia é isso e aí vai para o comitê gestor e aí o comitê gestor aplica a gente não tem controle dessa empresa o Serrapileira ele se engajou bastante nesse projeto em ajudar só para deixar registrado um agradecimento a eles e eles contataram alguns estados então a ideia é a gente está discutindo para ter um ou dois estados modelos onde isso seria implementado e aí vai começar uma conversa sobre porque assim na verdade a gente tem essa matemática mas a gente no gestor público também não tem ideia por exemplo teria que integrar o pessoal da medicina para falar olha aqui só tantos leitos podem ser usados tem que deixar um certo número de leito vacante ali e todos esses dados que a gente não tem condição nem habilidade para calibrar então uma vez que essa equipe formou aí também a política pública pode ser colocada um problema que a gente já teve é que a pessoa pede uma política pública que a gente não consegue traduzir em matemática então tem que reconversar qual seria a melhor maneira de tentar traduzir e aí aplicar isso mas assim a gente precisa de ajuda de um monte de gente sim eu vou dar mais coisas porque acho que isso nos ajuda a pensar e discutir então acho que só para dizer as coisas que a gente está dizendo não é porque a gente é para pensar mas a outra questão que tem um pouco acho que é super importante que o modelo está levantando mas que eu não estou vendo ainda vocês modelando é pensar assim tem algumas coisas que são estratégicas para minha cidade então minha cidade ela depende por exemplo do setor de calçados a minha cidade ela tudo a vida econômica dela depende do setor da agricultura então tem um paper na economia que está sendo discutido que é um trabalho do Andrés Velasco que com um coautor que eles estão justamente dizendo isso que uma das coisas que a gente tem que pensar é também nas cadeias de valor o fato de que não é só ligar e desligar partes de nossas cidades e nossas economias mas estar pensando assim dado que o custo elevado eu estou expondo essas pessoas a possível contaminação e transmissão do vírus então eu tenho que ponderar esse risco com os ganhos que tem como uma sociedade de nós ter isso então vejo que também poderia ser uma coisa que vocês poderiam integrar no modelo não sei se vocês fizeram isso quando vocês falam que tem work work é genérico em São Carlos ou vocês estão procurando priorizar lugares de trabalho pensar nessa questão da vida econômica da cidade como talvez essa seria a sequência dessa lógica muito bom a pergunta é excelente a gente fez a matemática que permite esse tipo de abordagem entendeu então trabalho é uma categoria eu posso ir lá e mudar isso aqui é setor de calçados o interessante aqui é que você precisa enfim dá pra fazer o programa hoje ele é feito que tem essa habilidade de novo é porque esse rapaz muito inteligente Guilherme o time dele o pessoal do Impa se juntou e fez isso então é factível dá pra fazer o que a gente precisaria aí é sentar com a pessoa porque traduzir aquele número sim e talvez dá pra fazer sim é eu acho que seria uma coisa interessante para introduzir fazer algo mais complexo mas algo que talvez a outra pergunta que eu ia dizer é alguém que está vendo isso hoje é equivalente ao que está fazendo o Rio Grande do Sul porque a gente está ouvindo muito das zonas não sei quanto você está seguindo o modelo do Rio Grande do Sul que eles dizem que eles estão tendo eles têm implantado recentemente essa codificação por cores que eles estão dizendo que eles estão fazendo um dividido o estado em territórios estão abrindo e fechando diferentes vão abrir e fechar dependendo de como muda o comportamento da doença então qual é a relação entre o que vocês estão modelando e a simulação e esse exemplo do Rio Grande do Sul vocês têm olhado esse caso e visto o que eles utilizaram para desenhar esse modelo é parecido aos tipos de estudos que vocês inspiraram ou como se compara o Rio Grande do Sul com esse exercício perfeito eu desconheço que o pessoal do Rio Grande do Sul implementou e qual modelo eles usaram então se você me der alguns dias eu descubro mas eu realmente desconheço então seria muito complicado o Rio Grande do Sul ele tem um problema na verdade para esses modelos é que eles têm poucos casos então esses modelos com poucos casos é muito difícil prever faz sentido a ideia seria assim se eu tenho um infectado se esse cara fica em casa com uma probabilidade muito grande a doença não acontece na cidade entendeu então quando a gente pensa em epidemia tem alguns limites que as equações ficam boas em São Paulo tem um limite bom essa coisa infecção comunitária no Rio Grande do Sul está explodindo agora isso aqui inclusive eu conversei com o pessoal do inquérito sorológico enfim é informação confidencial mas a coisa explodiu lá agora então mas isso que você procura enfim eu não sei o que eles fizeram mas isso toca num ponto fundamental que inclusive a gente está discutindo aqui é que enquanto São Paulo estava explodindo no meio de casos no Rio Grande do Sul não certo então não é razoável você colocar o Brasil todo em quarentena seria a quarentena quando ela for necessária que é mais ou menos o que a gente está tentando capturar aqui a ideia é você coloca uma cidade em quarentena quando você precisa aí o critério de quando precisa de quarentena ou não é para ser discutido por equipe técnica no nosso caso aqui dessa simulação a gente colocou precisa de quarentena para não falir o sistema de saúde entendi bom estou vendo aqui não sei se tem outros comentários aqui nas listas de perguntas e respostas eu não estou vendo professor Krieger você tem alguma última pergunta ou comentário que você gostaria de dizer só mesmo cumprimentar e agradecer o Thiago por ter vindo aqui e eu acho que a gente vai continuar conversando porque realmente isso interessa a todos e é uma só pela equipe que ele disse que está trabalhando as instituições e tal quer dizer tem todo um envolvimento que eu acho que é fantástico parabéns para vocês obrigado foi um prazer enorme entrar em contato com vocês aí fica o convite também para a gente interagir mais como eu disse em matemática isso não é comum mas todo mundo que a gente convidou ficou muito interessado então em matemática em geral a gente faz uma coisa prova um teorema e aquilo fica e agora primeira vez assim tem algum impacto a gente tem consciência também que a gente precisa conversar com um profissional especializado por exemplo vocês da medicina para conseguir esses dados esses tomadores de políticas públicas então fica o convite para a interação forte a partir de agora e novamente obrigado pelo convite ótimo Tiago sempre gostamos de dizer assim tem muitas coisas ruins da pandemia mas uma coisa muito bonita que nos tem que dar esperança é que nos fiz como cientistas sair nossas casinhas e cruzar essas fronteiras que eu acho que é uma esperança para o novo mundo que nos espera se a gente fizesse isso mais sempre isso é uma a pandemia nos obrigou a fazer isso nos está ajudando a fazer isso e uma eu penso que é uma esperança muito grande para o futuro para o presente e para o futuro então igualmente faço tuas palavras as nossas vamos continuar conversando vamos continuar com também o nosso trabalho os nossos trabalhos compartilhando nos lendo debatindo e os seminários também a gente vai continuar com esse espírito de trazer pessoas de diferentes disciplinas porque achamos isso super importante para os debates e para nos entender entre disciplinas quando a gente tem que conversar com gente fora de nossa área a gente começa a entender eles não estão entendendo é uma coisa tão clara para mim e nos está ajudando a crescer como pesquisadores nos está ajudando a mostrar também o valor para a sociedade perfeito eu concordo concordo totalmente a gente tem ideia total assim quando a gente estava fazendo esse estudo assim na habilidade nossa por exemplo eu quero fazer um lockdown por sete dias aí será que o pessoal segue será que é uma boa política a gente falou não vamos entrar nisso faz 14 um dia a gente encontra alguém de políticas públicas e pede ajuda realmente a gente também vê a nossa limitação muito claramente no projeto então você tem que realmente integrar as pessoas de maneira rápida sim mas fantástico então super parabéns e continuamos conversando e vamos ver os futuros as sementes que estão semeadas vamos ver elas crescer perfeito ok Tiago super obrigada tchau 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 prazer um abraço prazer ter contato com você igual igual com você tchau tchau tchau